Eu confesso que fica bastante perplexo com o que se passou ontem, com o que assistimos ontem. Assistimos a algo que foi lamentável, que foi vergonhoso. Desde logo sabemos que o Governo, através de algum secretário de Estado, tentou comprar a simpatia do Presidente da República, com prejuízo para a empresa pública e até para os clientes públicos, no que diz respeito à ajuda que estava a dar na altação de um voo referente a Moçambique, onde no meio das trocas de e-mails com a CEO diz algo até como é o nosso maior aliado, mas pode tornar-se o nosso maior pesadelo. Isto foi dito, isto aconteceu, isto é chocante. Além de que soubemos também que um dia antes da última audição à CEO, no dia de 18 de janeiro, da CEO da TAP, um dia antes, houve uma reunião ainda possível promovida pelo Ministério das Infraestruturas, pelo gabinete do Ministério, de suposta preparação dessa audição, num claro atropelo, que é a separação de poderes, e num claro condicionamento de uma pessoa que ia ser ouvida no Parlamento. Isto leva-me a crer estas estrapalhadas todas, e estes episódios da TAP são, é mais um, mas não é o único, leva-me a crer que este governo e este Partido Socialista que lidera o país, é cada vez mais os donos disto tudo. Onde nós não sabemos onde é que começa o Partido, onde é que começa o Governo, onde é que começam as instituições públicas. Isto tem aqui uma mescla, é um pulso socialista demasiado grande, onde já não distinguimos os tentáculos do resto, porque é tudo a mesma coisa. E até já toleramos tudo, já achamos tudo normal, usam e abusam dos organismos públicos e democráticos, do dinheiro público em defesa dos seus interesses partidários, e a audição de ótimo foi mais um exemplo, onde batemos no fundo, batemos no fundo na credibilização, neste caso, na descredibilização total da nossa democracia, dos nossos organismos, e depois assustamos e achamos preocupante que as taxas de abstenção subam quando há alguma eleição, perante o que nós assistimos ontem, é natural, e é natural que cada vez mais os portugueses prefiram não votar, a sentir-se quase complacentes com esta podridão em que nós temos o atual sistema, e é de sistema, e é da saúde do sistema que nós estamos a falar quando assistimos a estas comissões. Impede-se que alguém consiga travar isto de uma vez por todas. e regresso ao tema da tal reunião prévia da última audição, no dia 17 de janeiro, onde aconteceu essa reunião, tal reunião supostamente promovida por alguém do Ministério das Infraestruturas, onde ficámos a saber, e foi confirmado pelo próprio, que inclusive um deputado que faz parte da Comissão Parlamentar, o Dando Inquérito, o Carlos Pereira, o deputado socialista esteve nessa reunião. Eu acho que num país decente, este deputado, ao final do dia de ontem, já não seria deputado, não se pode aceitar isto, esta confusão de interesses, isto não é de todo aceitável. Isto tudo mancha estas instituições públicas, mancha a credibilidade do sistema, e o que eu receio é que seja uma ponta do iceberg, porque nós estamos a perceber muitas coisas que têm passado na TAP, mas a TAP tem tido um escrutínio até bastante grande, e neste momento há a Comissão Parlamentar de Inquérito, depois do que se injetou na TAP, tem havido um escrutínio muito maior do que é normal em qualquer organização, qualquer empresa pública. se isto se passa na TAP, não dá para imaginar o que se passa de todas as outras empresas públicas, de todos os organismos públicos, o nível de condicionamento político, isto devia nos preocupar, de facto, a todos. E assusta-me, confesso, isto é curioso, mas o que é que ainda vem a referente à TAP? Permita-me fazer-lhe uma última pergunta, até porque também terei uma última pergunta para o Luís Monteiro, que está aqui comigo em estúdio. Deixo-me só, já agora, a bem da minha própria imagem, explicar aos nossos espectadores que é co-autor de um livro sobre a TAP, Milhões a Voar, é co-autor, porque o outro autor é o Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, e daí essa confusão, feita esta ressalva, repito, por questões de imagem. Faço-lhe uma última pergunta a si, que está relacionada com a própria Cristine Ormie. Nós estamos habituados, enfim, não é sempre, não quero generalizar, mas em muitas comissões de inquérito parlamentares, estamos, e muitas delas acompanham-se em direto, acompanhamos em direto, estamos mais do que habituados a ter intervenientes que, mais do que uma vez, referem que não se recordam, não se recordam do fenómeno X, não se recordam do facto Y, são por demais evidentes esses casos. Ontem assistimos a uma Cristine Ormie que respondeu a praticamente tudo e, mais do que responder, fundamentou e documentou. Isso diz também o que é dela, na sua opinião? Diz-se que neste momento não tem nada a perder. De facto, parece-me, é uma CEO de missionária, está à frente da TAP apenas por mais alguns dias, é alguém que não depende, felizmente para ela, não depende propriamente de Portugal, do sistema português, das empresas portuguesas, enfim, ela é francesa, há de retomar o seu país ou outro país para liderar, provavelmente, outra empresa, por isso não está tão dependente e tão condicionada por este sistema, sobretudo na fase atual, e quer tentar limpar a sua imagem. Esse é o papel dela, quer considerar-se um bote expiatório e, em grande medida, tem razão, de facto, pelo menos os factos que temos assistido, em grande medida, ainda que algumas coisas não tenham sido tão bem geridas por ela, em grande medida tem sido um bote expiatório para salvaguardar alguns políticos e, por isso, neste momento não tem nada a poder. Aliás, ela própria, mesmo no início da sua intervenção, usou logo este termo de bote expiatório e, por isso, ela, já sem muitos filtros, apresentou-se assim. E queria só terminar com um ponto que eu acho que é importante, que esta atrapalhada toda, esta polémica toda, já fez cair cinco pessoas relevantes. Um ministro, dois secretários de Estado, dois altos estouros da TAP, vemos, se não cai também outro grande gestor da TAP, neste caso o CFO, que deverá estar por dias pelo que nós temos assistido, vemos também se não cai mais algum deputado ou o que seja. Mas, pelo menos, cinco pessoas caíram devido a 500 mil euros e às estrapalhadas envolventes relacionadas com 500 mil euros. Mas nós, contribuintes, metemos 6 mil vezes mais na TAP e, pelos vistos, a fundo perdido, um generoso donativo para satisfazer o... Para concluir, por favor, André, para concluir, sim. E sobre isso não há consequências políticas, já é só isso que eu queria referir e convém não nos esquecermos desse ponto, quando estamos um bocado distritos também com outros temas que têm a sua relevância, mas ao ponto fundamental também não pode ser esquecido. Muito obrigado.